Salve galera, além de maravilhosas, estamos aqui em mais um vídeo de tarô semanal correspondente ao período do dia 13 ao dia 19 de dezembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Sabemos recomeçar? Antes de eu pegar os quatro arcanos que eu separei para trocar uma ideia com vocês, eu gosto sempre de salientar que eu não vou jogar tarô diretamente aqui, manipulando as cartas, na verdade os arcanos. Eu vou pegar as analogias do movimento astrológico da semana e vou transmutar na linguagem dos arcanos, onde nós temos a correspondência de signos e planetas com arcanos maiores específicos e saliento sempre que todas essas correspondências, apesar de muitas pessoas terem as suas referências, os seus estudos, tudo isso é muito saudável, maravilhoso. Eu tenho as minhas que eu sigo através do próprio criador desse deck, que é o Oswald Wirt, que para mim é o tarô mais iniciático correspondente à era que vivemos, que é a era de peixes, dando os passos, as aberturas para a era de aquário, onde um novo tarô vai aparecer com uma linguagem com muito mais poder de consciência e de conexão, mas eu sigo o que este ser colocou, junto com papos Elifas Levi e todas as escolas iniciáticas de saber. Então é isso, a gente tendo isso, dá para a gente trocar a nossa ideia em relação ao tema aqui, sempre de uma forma solta, como eu coloco, né? Então não fui eu que fiz, você pode continuar seguindo as correspondências que você considera certas. Então o que nós vamos conversar? Nós vamos falar, sabemos recomeçar? Olha que tema auspicioso. Nós vamos entender que a cada dia a gente sempre tem um recomeço, um novo passo, uma nova realidade. Isso ocorre a cada segundo ininterruptamente, tá? Então nós temos essa energia de renovação constante em nós, mas quando chegamos nesta época do ano, onde a gente sai da energia do nono signo e já começa a ingressar no décimo signo especificamente Sagittário e Capricórnio, que nós estamos falando da passagem do Sol astrológico, nós vivemos esta energia que eu trago aqui para vocês através dos arcanos se sabemos recomeçar. Lembro também que citei alguns signos aqui, que isso, né, é para todo mundo, nós estamos falando dos arcanos do tarô, com essas correlações que eu já citei no início do bate-papo, isso é para todo mundo, seja qual for o seu signo pessoal. Então nós temos dois arcanos que eu já venho falando há um bom tempo, semana passada a gente conversou, né, que as mentiras iriam ruir, e aí? Vocês receberam as mensagens ou, por que não, ainda estão recebendo as mensagens do que é falso, do que é mentiroso, agora chega o momento da gente utilizar com tudo que nos foi revelado, ou uma energia maravilhosa de ascensão, onde a gente sabe recomeçar, a gente sabe reiniciar, sabe dar um passo forte, firme e presente em relação aos nossos objetivos, ou nós vamos ser impulsionados por sombras terríveis que vão ocasionar com que estas mesmas mentiras que nós conversamos a semana passada aqui, continuem fortes, firmes, e de repente a gente nem perceba que elas estão presentes. É aí que mora o perigo, porque se a gente não perceber, vem o rigor na destruição, aí que é o mistério do Arcano 16, que vai entrar em voga de uma forma tremenda, principalmente a partir da semana que vem, quando o Sol ingressar em Capricórnio. E como eu já disse, isso é para todo mundo. Então eu separei, de acordo com esse movimento dos astros, quatro arcanos, que nós vamos conversar, nós vamos trocar uma ideia, para ver se nós temos essa força tipo da esperança, virada do ano, chegando a isto que é o recomeçar. A gente sempre tem aquela coisa de acreditar, vamos então, como é que a gente vai fazer, tenho certeza que vai ser um ano pior, ou para as pessoas que estiverem mais, com as energias mais pesadas, pessimistas, opa, tenho certeza que será um ano extremamente difícil. Gente, não dá para nós ficarmos totalmente fundamentados no pessimismo. O pessimismo, como tudo no jogo evolutivo, ele possui dois lados. Tudo tem o seu lado, que você pode tirar um proveito bacana, um proveito legal, como também uma energia bem complicada e bem densa. Mas você fala pessimismo? O pessimismo, às vezes, ele nos oferece uma possibilidade de segurança, porque o pessimista, ele não se lança na evolução, ele segura, né? Ele sempre coloca a coisa assim, vem do lado complicado da coisa, mas ele deixa de ter as oportunidades, porque ele não se lança no jogo evolutivo. Então aí que a realidade dos dois arcanos que eu vou conversar com vocês, ele pode ser visto como essa força de recomeçar, como uma força de esperança, como uma força de luz, como uma força de ascensão vibracional, para nós chegarmos aonde nós temos que chegar, que é o êxito, a felicidade de todos nós, ou, por que não, para as pessoas que ficarem totalmente matizadas pelo pessimismo, uma energia complicada, uma energia densa, que a segurança impede com que essa ascensão exista, e vão ficar na janela vendo o mundo passar, e não estarão presentes ali na caravana que está desfilando na sua frente. Eu sou mais para o otimismo. Novamente digo, eu sou mais para o otimismo. Eu vejo que sempre as energias estão presentes, e a forma como a gente as vê, representa essa força de reinício que eu estou tentando conversar aqui com vocês. Ah, não é do jeito que eu queria. Ah, não é? Então é ruim? É péssimo? É horroroso? Cara, nada disso. Não é do jeito que eu queria, mas o que eu tenho hoje? Eu tenho isso? Então vamos lá. Vamos para frente. Vamos fazer as coisas fluírem. E isso eu estou falando em tudo, cara. Tudo, tudo na nossa própria vida, no que a gente quer, em relação aos nossos sonhos, metas, objetivos. Tem gente que já prefere só ficar ali, né? É aí que existe a realidade dos dois arcanos, que são, inclusive, os arcanos que eu estou falando bastante com vocês essa semana. Só que, nesta semana, nós vamos tratá-los com este tema, se nós sabemos recomeçar. Então o primeiro arcano, obviamente, em relação ao Sol Sagitariano para todos, é o arcano 15, que representa a força locomotora que pode fazer a sublimação da energia para que isto se torne uma grande luz. Quando eu falo isso, estou falando dos arquétipos, estou falando das energias presentes aqui do arcano. Ou a gente fica totalmente preso no jogo da matéria, no jogo da polaridade, e não consegue fazer a sublimação da energia. Aí que está a força correspondente a esse arcano 15, que nos vai trazer a conexão com o arcano 16, que vai começar com uma força incrível a partir da semana que vem, dia 21. Então, poderíamos dizer, é a última semana do arcano 15. A partir da semana que vem, o arcano que vai reger a energia solar, que inclusive até aparece aqui no arcano, é o arcano 16, que nós chamamos popularmente de a torre, mas é a casa de Deus. O arcano que representa, através do trabalho feito anteriormente com o 15, se nós vamos ter uma força de reconstrução, olha o recomeço aqui, de começar através de verdades, na verdade, vai ficar até redundante, na verdade, a verdade, porque a verdade é uma só, as verdades quem criamos somos nós, os seres humanos, de acordo com a visão que temos nas experiências, então, nós teremos uma força muito bem posicionada de encararmos as nossas sombras, de encararmos esse poder de reinício num momento tão desafiador que a gente vive, mas que tem que aprender a trabalhar, como eu disse, eu prefiro ser dessa galera, a galera otimista, por mais que eu veja muitas vezes, quando analiso o contexto coletivo, que obviamente eu estou inserido, que as coisas tendem a ficar bem desafiadoras. Então, a gente aceita a destruição das coisas faltas só para construir uma energia verdadeira. Então, a galera que souber trabalhar, e daqui a pouco eu vou dar dicas e toques de cada um dos arcanos, que souber trabalhar a conexão bacana, a conexão de luz, ou, na verdade, a grande luz do arcano 15, são pessoas que, a partir da semana que vem, terão uma força de reconstrução fantástica da torre, ou da sua própria casa de Deus, onde a verdade é o alicerce. E com isso, todas as conexões em relação a qualquer experiência da nossa vida, começam a ser alicerçadas na verdade. Olha como isso é básico. Como é que você pode ter um resultado legal se o alicerce de tudo é uma mentira? É aí que vem o lado complicado, que vem trazer essa força de destruição, como eu falei na semana passada, que as mentiras vão ruir, e aí vai ser doloroso. Só que muitas pessoas, através da energia do arcano 15, não vão aceitar isso. Aí começa o trabalho de conscientização em relação ao arcano 15. Que ou ele é, você pode até colocar, o próprio diabo das religiões, que não tem nada a ver com o arcano, as pessoas matizadas por energias de velho ciclo, que vem trazer todas essas autossabotagens internas, onde o mal é externo, ele nunca está como uma força de aperfeiçoamento dentro de nós, e essa energia, ela começa a partir dessa semana a se tornar muito forte, porque é a saideira do arcano 15. E as pessoas que continuarem com essas autossabotagens, coagulando coisas erradas, solvendo coisas erradas, presos no jogo material, vai ter o sacrifício, e esse sacrifício vai fazer com que determinadas energias, que você confie em relação à sua evolução, começam a receber um impacto extremamente rigoroso, e começa tudo a ruir. Quer ver um exemplo? Vou voltar até para mim, para que vocês entendam. Como eu disse, eu ia desenvolver mais o trabalho em relação ao arcano 15, passando o seu bastão para o arcano 16. O diabo das religiões é aquele que a gente não aceita, ou que a gente mascara, as realidades que devem ser transmutadas, mas porque está bom para nós, não importa o todo, não importa se de repente eu estou prejudicando alguém, ou até mesmo a mim mesmo, não importa, está confortável, está gostoso, eu estou no jogo da matéria, esse é o arcano 15, onde você vai colocando auto-sabotagens dentro de você, e quando você menos esperar, esse tipo de energia vem e pum, vem o arcano 16, que sempre é o sequencial do 15, obviamente, e essa energia vai fazer com que você tenha toda a queda da energia, de coisas que de repente você ficou mascarando, você ficou colocando como auto-sabotagens dentro de você, e a coisa complica, e a virada de ano é complicada, porque você acha que por que nós temos a virada profana, que é daqui a pouquinho, do dia 31 para o dia 1, todo mundo feliz, você pode ficar feliz até por 10, 15 minutos, aí quando cai a realidade do arcano 16, que é o arcano que rege toda a virada de ano, profana, porque para mim a virada de ano real é no ano novo astrológico, vem essa energia e aí você se sente que nem esse ser aqui, com um tijolo na cabeça, você se sente como uma pessoa que tem as suas realidades desconstruídas, você fica sem rumo, você fica sem norte, e essa energia correspondente ao arcano 15, faz com que você comece a culpar todo mundo, menos você mesmo do que está vivendo, porque uma coisa eu asseguro para vocês, todos os infortúnios que a gente vive, de uma certa forma, por mais que no jogo humano, falando a culpa está 100% ali, de uma certa forma, só pelo simples fato de você ter se envolvido com essa energia externa, e ela ter te prejudicado, você já tem um pouco de culpa, nem que a culpa seja a falta de consciência de ter sido um bobão para se envolver com essa energia, isso sempre ocorre no final de ano, eu até quando ocorre, isso é óbvio, todo mundo está inserido no meio, quando você observa as pessoas, nem sempre só no presencial, no sentido virtual, você percebe as pessoas que estão envolvidas com um arcano 15 complicado, que representa as altas sabotagens, que é aquela densidade que eu estava falando adiante, e isso e aquilo, aí vem todo aquele pessimismo tenebroso, denso, que pá, acusa todo mundo, e é culpa do governo, é culpa da política, é culpa da economia, é culpa das pessoas que eu conheci, é culpa daquela pessoa que... Cara, você fala, ali não vai ter como recomeçar. A pessoa está colocando uma roupagem densa nela, uma malha astral, uma malha psíquica tão densa, que recomeço que ela vai ter? Ela acredita que simplesmente pular sete ondinhas, fazer sua prece para os seus santos, para as suas conexões divinos, vai resolver tudo? Cara, se você não resolve agora, essa é sempre a virada do ano do arcano 15 para o 16. Você entra com o arcano 15 mal resolvido, você está se programando para ter um arcano 16, não de recomeços, um arcano 16 de reconstrução. Você se programa para ter um arcano 16, da destruição dos seus próprios objetivos e metas, porque você mesmo não sabe recomeçar. Você mesmo não sabe limpar essa energia pesada, essa energia astral, que aí é culpada é todo mundo, e você não sabe se inserir no jogo evolutivo. Não é que você tem que concordar com o jogo, se sentir saudável, como tem aquela lição fantástica de Jiddu, Krishnamurti, que se você se sente totalmente adequado, na verdade você é uma pessoa que está totalmente doente, porque você está adequado a um sistema mais doente ainda. Cara, nós temos que ser agentes, é aí que é a força da reconstrução do arcano 16. Agentes que são contra todas as energias que envolvem injustiças, que envolvem coisas nefastas, coisas que a gente sabe que são anti-involutivas, correr contra isso para reconstruir de uma forma verdadeira. Reconstruir é o nosso dever. Reconstruir, saber recomeçar, é a fonte de luz dos otimistas. Os pessimistas vão continuar na destruição, vão ficar um jogando pedra no outro aqui embaixo, e todo mundo esqueceu da torre, que é o verdadeiro objetivo do retorno, da sublimação da consciência. Eu acho que agora ficou legal, né? Então, você que define agora, nessa virada de ano, por mais que você saiba que você não deve se adequar a esse sistema desgastado, que você tem que aprender a colocar a chama da esperança dentro do coração de todos. Por mais desafiador que seja, como eu já venho falando há um bom tempo, eu falo isso em quase todos os programas, esse ditado do Gandhi é lindo, né? Olho por olho e todos ficaremos cegos, ninguém mais vai enxergar. Então, toda vez que a gente ver essa energia complicada, essa energia que não aceita as transformações necessárias do Arcano 16, vamos trabalhar a esperança do Arcano 15, tipo, onde existe uma grande sombra, existe uma grande luz. Olha que bacana, isso está presente aqui, na própria letra hebraica, Samik, do Arcano 15, que eu gosto de fazer esse tipo de tradução de inúmeros significados que tem. Ou é o sacrifício ou o sacro ofício. O sacrifício dessa energia de Samik com o Arcano 15 é o aprisionamento na densidade. Aí sim, como eu disse, né? Vira o diabo das religiões. Não deu certo um relacionamento porque o outro é culpado. Eu sou a cereja do bolo. Aquele trabalho não deu certo porque aquela empresa não percebeu que eu era o funcionário de maior potencial lá dentro. Todo mundo é culpado. A família é culpada, os filhos são culpados, o sistema é culpado. Ok, cara, você pode culpar, mas vamos trabalhar isso de uma forma mais otimista, com uma grande luz, para reconstruir tudo isso? Ou nós vamos ficar aqui jogando pedra na cabeça de todo mundo aqui e vamos esquecer do principal objetivo que é a reconstrução da torre? Então a ideia que eu quis trazer para vocês com esses dois primeiros arcanos, ainda temos dois, que desafiam o Arcano 15, que vão dar chaves fantásticas para a gente saber recomeçar, que agora eu acredito que ficou claro, o saber recomeçar é entrar altivo em 2023, sabendo que os desafios existem para que nós evoluamos com eles, para que a gente cresça com eles, não é no conforto, porque se ficar mascarando coisas que a gente sabe que estão erradas com o nosso conforto e com a nossa letargia, o bicho vai pegar. Então temos que ser agentes que trabalham a desconstrução das mentiras para a construção da verdade. E isso não vai ser com pessimismo, tipo, você já vai entrar num esquema desse derrotado. Ah, por que eu vou entrar nisso e não vou conseguir? Se não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que vai estourar a pandemia de novo, que a economia vai explodir, que eu não gosto do governante, que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo. Cara, para! Para! Você não sabe recomeçar. De novo o tema aqui. Você não sabe recomeçar. e lembra do ditado do Gandhi. Você não consegue transmutar a energia da construção se você ficar só na desconstrução. Você só desconstrói, desconstrói. Aí na hora que você tem consciência, você não sabe. Porque você só sabe destruir. Você não vai saber fazer nada. Aí você vai culpar todo mundo. Conseguir entender a jogada de palavras que eu coloquei agora para que todo mundo medite. Cara, tem gente que está perdendo relacionamento, perdendo carreira, se complicando financeiramente. Mas essas pessoas, se elas compreendessem que tudo é muito mais além do que simplesmente o pensamento positivo, é viver isso verdadeiramente dentro do coração e falar é o que eu tenho, então é o que eu vou fazer. É o que eu tenho, é como eu posso recomeçar, então vamos lá. Eu tenho um tijolo agora, então minha casa é uma casa de um tijolo. Eu estou falando de experiências. Se você, de repente, quer um segundo, um terceiro ou uma parede inteira, onde que eu consigo isso? Está ali? Como que eu faço para entrar em sintonia com isso? Então eu preciso disso? Então vamos correr atrás disso. As oportunidades, o universo conversa conosco. Se a gente demonstrar que estamos realmente preparados para toda essa mudança e esse recomeço, que todo mundo vive sempre na virada do ano. Um ditado que faz tempo que eu não falo, do Einstein, que é maravilhoso, seria assim, você está aqui com a sua força, você tem uma bolinha de tênis na sua mão, você tem uma parede, cara. Aí você tem aqui, 2022, aí você fala, 2023 é a parede, eu vou lançar com força que eu entendi as experiências para que 2023 venha com tudo, eu faço e aconteça. aí na hora que você vai jogar a bolinha de tênis na parede, de novo, 2022 em 2023, ela sai fraquinha, por mais que você acredite que você está jogando forte, ela às vezes nem vai chegar ali. Aí você vive nas autossabotagens do ano, que praticamente está acabando, os relacionamentos que não deram certo, as dívidas que não foram pagas, as inimizades que eu conquistei, as energias que eu queria que fossem de um jeito e não são. Cara, não dá. Ah, se você não começar esse dínamo de transmutação dentro de ti mesmo, você não vai conseguir operar ou fazer diretamente a virada. Então o momento de nós pensarmos nisso, voltando até para o início do vídeo, é a última semana do Arcano 15, que agora eu vou fechar com os outros dois arcanos. A energia do Arcano 15, ou ela demonstra o diabo cheio de autossabotagens, onde aí é o diabo mesmo, o diabo que te carrega e que a gente utiliza até em ditados populares, o diabo das religiões que me persegue, oh, meu Deus, encosto, íncubo, suco, blá blá blá, cada um com as suas larvas astrais, cada um com a forma que opera a energia. Ou você vai ficar cheio disso, não sabendo solver e coagular o que realmente deve ser trabalhado, ou você reconhece que eu quero, eu faço, eu aconteço, isso está dentro de mim, então eu encaro de frente e sei recomeçar, aí é a força do diabo como uma grande luz, daquele que domina as sombras, que se existe uma grande sombra que representa uma energia que eu estou imerso, vou transmutar isso numa grande luz. Estudem o mito das cavernas de Platão, que sempre tem ali aquela sombra que todo mundo considera que é a verdade e a luz está sendo ignorada. Esse é o mistério do Arcano XV, que se soubermos lidar com isso, a gente vai saber reconstruir. A gente vai pegar tijolinho por tijolinho que são as experiências e nós vamos reconstruir através da verdade o que queremos. Isso é o seu objetivo, essa é sua meta, essa é sua energia para 2023. Não conseguir isso e continuar com o XV auto-sabotado vai ser uma guerra de tijolos aqui embaixo entre você e aqueles que não subiram a torre, que entraram aqui nessa portinha e estão reconstruindo tudo, então aqui vão ficar os densos, um agredindo o outro. Esse ensinamento poderia até ser colocado como um ensinamento budista, que os monges, na verdade, eles não alteram o seu comportamento pelo comportamento externo que os atinge. Então tudo depende do seu posicionamento. Agora uma chave. Agora são os últimos dois arcanos. Esse Arcano XV, ele está, como diz a própria astrologia, que é o Arcano que está em correspondência com toda essa força que está presente com a finalização do Sol em Sagittário, ele está extremamente desafiado por Júpiter na Astrologia e Netuno. Júpiter representa o Arcano IV, o Imperador. O outro, que eu já até coloquei, que representa a força netuniana, está em sintonia com o Louco, que este aqui vai fechar a nossa reflexão de uma forma fantástica. Vocês verão. Primeiro vamos entender a força do Imperador desafiando a energia do Arcano XV. O Imperador, como a gente observa, é um arcano de consolidação, um arcano de comando. É um arcano que nas tradições pode ser chamado do arcano do rei do mundo. Ele faz o quatro com as pernas, que é o domínio nos quatro elementos, os quatro reinos, as quatro estações, tanto solares como lunares e suas fases. O quaternário da Terra, que representa o comando que ele tem aqui, pelo bastão trino da mão direita, que desce toda a força espiritual que lhe oferta o comando. Esse arcano pergunta para o Arcano XV, será que todas as sombras que você enxerga, toda a alquimia aqui que está presente, será que você é uma pessoa, olha, Júpiter, que deixa expandir essa força de uma forma firme, de uma forma resoluta, de uma forma que por mais que os desafios pesem mais, de acordo com todas as suas experiências, você consegue ser estruturado, você é dono do seu destino, você tem a espiritualidade firme, alicerçada em relação ao que você tem que fazer, você não cai nas ciladas do Arcano XV, que faz com que você caia como uma grande luz no jogo da matéria e comece a criar as suas autossabotagens, então o Arcano IV, ele desafia o Arcano XV com uma força de Júpiter falando assim, como o próprio Júpiter derrotou o seu pai Cronos, criando uma época de mais energia, de mais força e consciência entre as limitações presentes com Cronos, com os seres humanos, estou falando da mitologia grega, será que sabemos ser firmes, falando de uma forma direta agora, em relação a tudo que a gente definiu que é importante na nossa vida, as nossas metas, que venham os desafios, eu sou forte no quaternário, que venham os desafios mentais, emocionais, vitais ou mesmo materiais, eu tenho bem definido a energia do Arcano IV, eu sou o imperador de mim mesmo, ou eu sucumbo, eu caio, eu não tenho essa firmeza, eu sou flácido em relação a todos os conceitos e energias mentais e emocionais que estão dentro de mim, onde um pequeno cutucão eu desmonto inteiro e não demonstro a força do imperador, vejam que desafio extremamente forte está sendo feito a partir dessa semana do Arcano IV com o Arcano XV, e por fim, em conjunção com o Arcano IV, nós temos o Arcano ainda 0 ou 22 que é o louco com a energia de Netuno, onde as pessoas que conseguirem trabalhar todas essas forças de luz, que souberem recomeçar, que sejam fortes, firmes, perseverantes em relação ao que realmente buscam na sua vida nessa virada de ano, são pessoas que sabem colocar as experiências, cada uma em cada lugar, em relação às suas energias e forças, às suas virtudes, tudo o que você aprendeu, tudo o que você adquiriu, seja no rigor ou no amor com as experiências, sabendo que o aperfeiçoamento sempre tem que estar presente, este é o animal que sempre está presente no Arcano 0 ou 22, que no futuro se tornará o 21 e o mundo se tornará o 22, quando formos uma humanidade mais evoluída, então esse Arcano diz de uma forma bem clara que nós teremos aquela perseverança do Arcano 4 transmutando o Arcano 15 numa grande luz, fazendo com que a gente saiba aprender com as experiências e sempre vamos estar prontos para continuar aprendendo, que não serão os primeiros desafios ou na brincadeira do arquétipo aqui, as primeiras mordidas contrárias que representam aperfeiçoamentos que eu tenho que viver, eu vou sucumbir jogar minha trouxa que traz as minhas experiências no chão e não vou ter a coragem de abrir um novo ciclo, então todas essas experiências estão jogadas com os Arcanos, fazendo um resumão para nós sintonizarmos todas essas forças conversadas, primeira coisa eu diria para saber recomeçar é transformar todas as sombras ou as energias em aprendizados para seguirmos adiante, porque senão a gente não enxergará as possibilidades de luzes de reconstruir ou na verdade construir uma vida nova, uma vida onde esteja mais alicerçada no nosso otimismo, e isso nós temos que demonstrar através da firmeza e da perseverança, de aguentar os desafios, as energias contrárias, meu pai sempre falava para mim, se está tudo certinho demais, quando ele está fazendo, ninguém te critica quando aparece nenhum desafio, tem alguma coisa errada, isso é fantástico, grandes filósofos falavam isso, ninguém agrada a todos, então aceite os desafios, e com isso você saberá colocar os aprendizados no lugar onde realmente lhe compete, sabendo que sempre aparecerão desafios para o seu próprio crescimento, este é o verdadeiro poder para mim nessa última semana de Arcano 15, que abre as suas portas a partir da semana que vem para o Arcano 16, desafiado nessa semana pelas energias do Arcano 4 e também o Arcano 0 22 ainda o louco que no futuro se tornará o 21, se você está predisposto a viver a grande luz para reconstruir verdadeiramente com firmeza, sabendo recomeçar, tudo depende de você, se você preferir ficar da densidade, obviamente é uma opção e consciência de cada um, é isso que eu quis trazer para vocês, está afim de estudar comigo, se tornar um profissional com essas linhas de conhecimento, tarô, astrologia, cabalá, numerologia, não esqueçam, se vocês acessarem o meu site, ali vocês têm os meus cursos online que estão ali colocados de uma forma fantástica, parceladas em 12 vezes, onde você tem todo o apoio meu e da minha equipe por e-mail ou no chat na plataforma dos cursos que está ali no Hotmart, e você tem ainda sete dias de garantia, caso você não goste dos cursos, você recebe as primeiras aulas, você depois pode pedir a sua restituição de forma integral, mas asseguro, se você levar a sério, você pode estudar um terapeuta diferenciado, que até hoje, quase 20 anos sem fazer atendimento, ainda tem pessoas que me procuram, porque perceberam naquele momento que um dia passaram por atendimentos comigo, que realmente eu as ajudei, então, nós precisamos compreender que nós vivemos esse momento onde todas as realidades dessas linhas de conhecimento, elas devem ser modificadas no sentido de nós desenvolvermos o poder que está dentro de cada um, e não trabalhar somente com adivinhações, para mim, não estou colocando como uma crítica feroz em relação a quem faz isso, mas adivinhologia, isso com o tempo vai sair do contexto evolutivo, vocês podem estar certo disso, porque as crianças que estão chegando, elas vêm com essas novas forças e essas novas consciências, de novo, está acabando o nosso bate-papo, newtonschutes.com.br, ali você acessa todo esse conteúdo fantástico que está ali presente, tem apostilas de graça, basta você navegar no meu site, ou se tornar um profissional e fazer a diferença na sua vida, asseguro que você é capaz e você terá todo o meu apoio e da minha equipe para conseguir, e é isso, e não esqueçam, dia 19, a nossa primeira aula de 3, é a semana que vem, nós vamos conversar sobre todas essas energias fantásticas, onde nós vamos trabalhar a astrologia para apoiar vocês, ainda mais nesse momento de ascensão em relação a toda essa transmutação vibracional de 2022 para 2023, para você realmente chegar de uma forma diferenciada, aproveita as férias, acessa aqui, faça um curso e mude a sua vida, o mundo carece de bons profissionais, e é isso galera, me despeço de vocês como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós, grande beijo na sua mente e no seu coração, até o nosso próximo bate-papo. e no seu coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri